Tínhamos um processo aqui que era a montagem de tubulação dentro de uma estrutura de manifold. Para montar essa tubulação dentro dela, nós tínhamos várias questões que dificultavam e que nos levávamos a gastar muito tempo. Nós, juntamente com os construtores da FIENG, nossos engenheiros e os operadores da produção, começamos a estudar várias novas formas de fazer esse trabalho. Resolvemos, então, trazer essa montagem, ou boa parte dessa montagem, para fora da estrutura. Após a implantação dessas ferramentas, a alteração do layout, nós conseguimos reduzir 5,5 km para 340 m a movimentação desses trabalhadores. Isso, consequentemente, nos levou a uma redução no número de horas gastas na execução desse projeto piloto próximo de 30%. Foi uma mudança de consciência, uma mudança de cultura, e isso só foi possível através dessa parceria que nós estabelecemos entre a DELP e a FIENG. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto